São as doações dos Anjos da Esperança que permitem com que vários projetos da Novo Tempo se realizem. O envio gratuito de guias de estudo da Bíblia é um deles. Graças às doações dos Anjos da Esperança, a Novo Tempo consegue enviar milhares de guias de estudo da Bíblia diariamente para todo o Brasil. Porém, nós sabemos que podemos fazer mais. Nosso novo sonho é lançar um novo guia de estudo da Bíblia. E para isso acontecer, nós precisamos do apoio dos Anjos da Esperança, ou seja, nós precisamos de você. É por isso que março é o mês da doação extra para o projeto Anjos da Esperança. Neste mês, nosso objetivo é arrecadar recursos para a produção de um novo guia de estudo da Bíblia. Durante todo o mês, o Anjo da Esperança poderá acompanhar toda a campanha de pedidos de doação para esse guia de estudo. É o que conta o diretor do programa de TV do Anjos da Esperança, Renan Lauterte. O mês de março é uma oportunidade que o Anjo da Esperança tem de participar de forma mais direta de projetos específicos da Novo Tempo. A gente tem durante o ano algumas semanas que a gente chama de semanas e meses de doação específicas. E o mês de março vai ser essa oportunidade que o doador pode participar de um projeto que a Novo Tempo está desenvolvendo do lançamento de um novo curso bíblico. Então, durante todo esse mês de março, a gente vai ter uma prestação de contas também sobre esse novo curso bíblico. A gente vai mostrar de antemão alguns dos temas que vão estar presentes nesse novo estudo bíblico. A meta é enviar 50 mil novos guias de estudo da Bíblia. Segundo o pastor Felipe Amorim, gerente da Escola Bíblica da Novo Tempo, o apoio dos Anjos da Esperança é essencial para alcançarmos essa meta. Nesse mês de março, nós estamos com um projeto, uma necessidade muito especial, que é a de arrecadar fundos para que a gente possa lançar um novo guia de estudos da Bíblia, que já está escrito, mas que precisa ser produzido, diagramado, impresso para ser enviado para as pessoas. Geralmente, um guia novo, 50 mil deles são enviados para a casa das pessoas. Então, nós precisamos muito da doação e a gente está convidando, pedindo que os Anjos da Esperança façam uma doação única para esse projeto especial, para o lançamento desse novo guia de estudos. A produção de um novo guia de estudos envolve vários processos e, consequentemente, despesas. O pastor Josias Silva, diretor financeiro da Rede Novo Tempo, explica quais processos são esses. Quando nasce a ideia de um novo projeto como um novo estudo bíblico, ele tem um custo. Ele tem um custo de diagramação, a parte gráfica, a impressão, a plastificação, todo esse tratamento que é dado para o estudo bíblico. Além, obviamente, do envio que nós enviamos aqui totalmente sem custo para quem nos pede para estudar a Bíblia, nós enviamos sem custo nenhum. Então, nós calculamos em torno de R$ 5,00 para chegar na mão do nosso interessado, do nosso telespectador, do nosso ouvinte, do nosso internauta. O nosso sonho, ao lançar esse novo estudo bíblico, é que logo, logo, nós possamos atender cerca de 50 mil pessoas que nos pedirá, ou estará pedindo para nós esses estudos bíblicos. O fato é que cada anjo da esperança se torna um instrumento nas mãos de Deus quando contribui para um projeto como esse, pois o poder da Bíblia é transformador. É o que acredita o pastor Antônio Tostes, diretor da Rede Novo Tempo. Por isso, nós oferecemos cursos bíblicos que são preparados pelos nossos pastores, tratando de temas relevantes da Palavra do Senhor. Porque nós acreditamos que o que transforma uma vida é realmente a presença da Bíblia, da Palavra de Deus na vida da família. É por isso que nós queremos convidar você a fazer parte dessa campanha no mês de março. Planeje-se para fazer uma doação única e ajude a Novo Tempo a produzir um novo guia de estudo da Bíblia. Para doar, é só ligar no 0 operadora 12 21 27 30 30. A Novo Tempo conta com você!